E aí, pitela! Fala, meus amigos, como é que já estão? Beleza mesmo? Joia! Rodrigão está vendo mais um vídeo. Agradecendo pela sua presença. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou Rodrigo, seu nome do Paraná, região aqui próxima a Campo Morão. Agradecendo aí a colaboração dos apoiadores aí do canal. E quem ainda não apoiou, quiser dar aquela força, vai aí na descrição do vídeo. É só conferir. Então, eu vou contar o ano certo, pessoal. Lá de trás, quando a gente começou, quando a gente pegou essa máquina aqui. Essa máquina aqui, para quem está acompanhando o canal sabe, desde 2000 nós temos essa máquina. Então, essa máquina aqui é a primeira máquina que eu compro. Era bem tijada. Nossa, você já tem uma manela. Aí até que a gente fez a reforma agora em 2019. Vou deixar ela do jeito que está. Aí adaptou o eixo traseiro. Teve umas mudanças ali. E agora, por último, é o comando da TC nela. E a bomba hidráulica da D-140, que é a bomba dupla. Mas, voltando lá atrás, quando a gente pegou essa máquina, a gente pulia bastante para fora. A gente continuou por ela ainda. Mas era com a máquina só. E não conseguia andar, pessoal. Andava sem avanço. Segunda sem avanço. E a máquina até que andava mais ou menos. Mas, pessoal, queria tanta falha na peneira, tanta falha na peneira, que era coisa louco. E aí ficava indignado. Não conseguia andar, jogava fora. Aí você puçava, puçava na corredeira e não achava problema. Eu falei, mas não pode. Aí ficava indignado. Aí na peneira que estava o parma do Sursinipaya. Mas, tipo assim, soja pão, né? Soja assim, né? Soja que... Daquele de quase um médio e arduo, que você não vê o chão. Soja mesmo que da palha mesmo. Aí... O que aconteceu? Foi indo até que um abençoado lembrou de falar assim... Para! Vou ocupar assim... Você, Cláudio, vamos medir a rotação daquele motor lá? Estou achando que está com muita rotação. Pesado céu! A hora que mediu aquele negócio lá que o cara colocou na regular, Eu acho que a maca parecia que não andava. Estava achando uns mil e poucos RPM do motor. O eixo do atedor, né? Estava muito alto. Muito alto. Muito alto. E não é à toa que o desrolamento também não aumentava. Porque estava com muito giro, né? Rapaziada... Aí eu tinha que encargar a rosa da maca, porque a maca não andava sem a rosa. Mas acabou o problema. Reduziu a palha da peneira uns 80% do que ia. Resolveu a palha da máquina. Era tudo excesso de rotação. Então, talvez ao fundo, né? Pode ser um problema assim. Pode ser pouco muita rotação ou pouca rotação. Tá? Então, é um ponto que tem que medir para tirar da cabeça se é ou se não é. Tá, pessoal? O ATC, por causa do rotary, o ideal soja é colher com baixa rotação no rotary, tá, pessoal? Não é com alta rotação. Alta rotação é só para colher trigo, tá? Milho. Teve alguns que falaram que fica bom colher milho com alta rotação. Eu não estou colhido. Sempre na baixa. Mas o soja tem que ser na baixa, tá? Se você pegar o soja muito seco, vai quebrar demais. Se você pegar o soja com a ramo muito ramudo, mato... Ele quer enrolar no rotary, pessoal. Tá? Porque o rotary está com muito excesso de tiro. Então, tem que abaixar. Tem que deixar na baixa. Mas sempre colher na baixa e nunca tiver um problema, tá, pessoal? Dez anos aí colher no camaraque na baixa. Soja ramudo, soja canto, soja verde, soja torrado. Só no trigo, que de vez em quando acontece uma murchada. Mas é na alta ainda. Mas no soja, não. Beleza? Acontece, mas... Tem que ficar de olho aí, porque talvez... O pessoal reclama muito de quebrar soja, né? Tá muito seco, tá quebrando. Talvez tá com o rotary acelerado. Aí vai morrer mesmo. Tá jóia? Ah, as coisas feias. Mas é o que eu gosto, mas tá mais feio. É, alguém não viu como é que ficou a samba dela acima toda, ó. O elevador foi igual a que é que tá caindo, ó. Olha que é que tá caindo, ó. Não tem aquela correia que sobe no elevador. A correia toca lá do lado, ó. A correia que sobe no elevador toca do lado igual a 8040, a TC. Não toca mais do lado direito aqui, que tem aquela correntinha. Aquela correntinha agora só toca rodona só, é mais nada. O elevador... Tudo a vez, ó. O elevador e a retrilha é igual a 8040 e 85, ó. Show de bola. 50 tona é diferenciado, pessoal. 50 tona não tem. Ah, pessoal, ó. Tem bastante gente iniciando, tá? Eu ainda tenho bastante comentário. Ó, eu tenho que tô começando agora. Comprei a primeira colheira. Se for de embreagem, pessoal, de correia, não avança de uma vez, tá, pessoal? Nunca se faz aqui, ó. Não, não, não. Qual é o meu avanço? Como é que vai lá? Que você perde e segura, ó. Já foi a correia pro pedalel. Avanço só trabalha de soquinho, pessoal. Toque, ó. Ó, ó. Ok? Avanço é só assim, ó. Pode ser toquinho rapidinho. Com passadinho, tá? Toquinho faz de ponto, mas jamais segurar, tá, pessoal? Se tiver estrada descendo, subindo, vixi... É um veneno pra arrebentar a correia. Isso aí não vai acabar, que vai ficar um resto, então bora. Ok? É um detalhezinho simples, mas faz muita diferença. Bater no amarelão, ó. Aqui tem fio de... De telefone. Vou pegar de lá pra cá. Vou montar aqui, vou ajudar ele aqui. Bora. Ah, pessoal, tem outro também. É... Toda vez que você desliga o industrial da máquina, você vai descarregar ou sai de uma área pra outra. O que acontece? Dentro do cilindro vai estar cheio de sujeira. Cheio de pó. A hora que o cilindro para, a poeira que fica em cima, ela vai cair. Ficando só em cima das barras de baixo. É o que acontece. Se você chegar e já ligar o industrial de uma vez, aquela palha, aquele pó, que ficou tudo acumulado, vai desbalancear o cilindro, tá, pessoal? A marca começa a vibrar ou pular. O ideal é quando você para, assim, ou muda de... Mas é um rádio. Ou muda de área, você dá um toquinho no industrial pra fazer, dar algumas voltas no cilindro ou rádio. Você dá um toquinho no industrial pra fazer algumas voltas no cilindro pra ele, tipo assim, dividir aquela sujeira, né? Ele dá umas voltas e para de novo. Aí divide a sujeira e você liga. Aí evita muito esse desbalanceamento do cilindro, tá, pessoal? É um detalhezinho muito simples. A gente já sofreu muito já com esse negócio. Quando ele empelota dentro do cilindro, é só abrindo e conturando pra tirar. Quando ele empelou, ele empelou, ele empelou e conturando pra tirar. Quando ele empelou, ele empelou. Quando ele empelou. Vai que vai O Jequinha ficou lá longe agora Agora o Guilherme foi descarregado ele Eu tava com um pouquinho mais de meia só Mas já descarreguei Trabalha mais vazio A automática é outra vida, hein? Você tá doido, tia Cinco entonas, vai que vai Chegar na defesa lá No virador eu vou testar o reversor Olha se ele ainda tá funcionando Eu rumei e tudo, até mostrei lá no Instagram No Store Vê se ele tá Tá 100% ainda Vamos ver Apertamos aqui Olha, se ele tá doido, tia Olha Olha É nada Aí sim Ó Fez certinho, pessoal Não tem pouquinho É bagulho Agora a corrente começou ela a crescer Ela a gastar os zeros Começou ela a ficar meia grande Ela já começa a dar problema de pular a corrente no reversor A hora que estiver pesada ela vai começar a pular a corrente Não consegue reverter Tem que falar assim Ah, essa porcarina não fosse tchau Nessa merda e não sei o que E tem meio muito Isso vai lá e arranca tudo Mas não é, pessoal A corrente tem que estar certinha Que nem eu comentei lá no outro vídeo A TC Porque cola em milho Em milho, a plataforma em milho é muito pesada Né, pra tocar a plataforma E pesada mesmo Força muito aquela corrente que toca ali A garganta Do reversor Que é uma por ano É uma por ano Ele corre verão e inverno Uma outra colheita você pode colocar Que ela começa a não querer reverter Ela vai crescendo tanto os zeros Não encaixa direito na engrenagem A corrente Que ela fica grande, né Pronto, já começam os problemas Pode estar espichadinha Pode estar o jeito que for Que ela já começa a não funcionar o reversor E ali, pessoal Como é que é que funciona o esquema do reversor Ele tem aquele pistão Que a hora que você aciona o botão aqui Ele vai levantar a corrente, certo? Aquele pistão lá embaixo Pistão ar Quando você liga a plataforma Aquele pistão tem duas entradas de ar Uma embaixo e uma em cima A de baixo Vai ser quando você aperta o botão pra reverter Aí ele levanta a corrente E daí você aciona o reversor Certo? Aquele encanamento de cima A hora que você liga a plataforma Ele vai mandar ar pra esticar a corrente, tá, pessoal? Então Tem que ver se não tem vazamento ali Talvez aconteça alguma coisa A plataforma não quer ligar Ele é TCE mesmo Que é tudo no ar Se tiver vazando naquele pistão Não repara em cima A hora que você liga a plataforma Vaza tanto o ar nele Que não consegue ligar a plataforma Tá? Não consegue esticar Daí a correia Só é os detalhezinhos, pessoal Os detalhezinhos Vai fazendo a diferença Ali também na correia, pessoal Ali, ó Troquei a correia Quem viu lá Trocando a correia Da... Né? Da plataforma aqui Da cinquentona Ele tem ali no esticador Tem a polia do esticador E ele tem uma chapinha assim, ó Que fica de apoio embaixo Que é pra correia não sair Ali dentro do esticador, certo? Então Só que aquela chapinha Não é só pra não deixar a correia Sair de dentro do esticador, pessoal É pra ele frear a correia Quando você desliga Então Quando você desligar O esticador Ele vai fazer assim, ó Forçando a correia ao contrário Tá? Então ele vai apoiar a correia E prender na polia Na hora que o industrial Estiver tocando a correia Que ele soltou Ele prendeu a correia A correia para Tá? Então ele é o freio da correia Tá, pessoal? Não é só pra não deixar a correia cair Tá? Então é É duas funções Tem aquela chapinha Então você coloca uma correia nova Você desliga Que não quer parar Fica rodando Você vai lá e apoia Aquele freio mais Mais forçando pra trás Na hora que estiver ligado Ele não pode pegar na correia Na hora que desligar Ele vai forçar a correia Vai prender a correia Entendeu? Tanto da plataforma Do tubo de descarga Tem toda aquela chapinha lá Que é pra fazer essa função De frear a correia Ó, aquele irmão também Gostou, ó Agora ele gostou de verdade Só que ele tá funcionando Aqui também eu tava com probleminha Pessoal A soja aqui pra nós Tá muito pequenininha E tava entrando muito de soja Demorando pra Pra puxar pra dentro ali, ó E aquela balona E aquela balona Aí um dia tava lá O Guilherme O Guilherme falou assim Tio, tá meio alto o caracol Aí eu falei assim Nossa, aqui tá alto mesmo Não é porque Você vem colhendo soja Do tamanho normal Não tem problema O caracol tá alto No fundo da plataforma Ele tava mais ou menos Tudo assim, ó É, mais ou menos assim, ó Aí eu baixei o caracol O máximo que eu consegui Ficando um tanto assim, ó Mas, pessoal Mas mudou Uns 50% É outra coisa Pra ele puxar pra dentro Durou bastante Então é Um detalhezinho, pessoal Um detalhezinho Que no final Faz muita diferença Bora descarregar a bitela É, só dava pra ir Só a Vortax Não dava não Show de bola 50%, agora acerta o poste Agora Só falta acertar o poste Aí tem que cuidar Porque tem uma Porque tem uma Porquêira Do fio telefone Aqui ainda Fechou o saco E aí Vamos lá. 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 a ré e erguer automático, eu não gosto do sistema das TC dessas máquinas, que não tem controle porque tem umas mais modernas que tem o controle de levante a altura que você quer que ela levante você bateu o hidro aqui e afastou ela vai levantar tantos por cento, né as máquinas mais modernas tem esse esquema, né você vai lá no computador dela e calcula lá, né, regula lá pra levantar só 20% ergueu lá uns dois palmos no chão, não precisa levantar lá na goela o problema das TC dessas mais velhas, essas TC normais na hora que você bate o hidro ela vai bater a goela lá no final ela só parou e erguer tudo e é o problema sério que faz as TC empinar entendeu, virar e esse é o problema de engatar a ré e ela levantar até bater a garganta em cima então eu queria arrumar algum esquema que a hora que eu engato o ré um aparelhinho ali algum aparelho um pan eletrônica ou um relê que ele vai mandar energia por tantos segundos vamos por assim quatro segundos então a hora que eu engatar a ré por quatro segundos vai levantar a plataforma ou três segundos dois segundos o suficiente pra ele sair do chão você dá ré e você engato vai de novo entendeu, eu chego aqui ó bateu o ré ele vai ficar um, dois, três segundos pronta não precisa dar mais que isso algum relê, alguma coisa aí você tá nesse sentido aí você ergue mais depois você ergue né mas ela já para se você estiver no lugar muito risco de empinar aí você bateu o ré você vai erguer só aquele pouquinho ela vai se empinar vai encostar a plataforma no chão que é o problema mas aí o que que acontece você tá colhendo tem bastante gente iniciando aí que o Tegão já falou ensinou outros vídeos lá do ano passado pessoal tá no passado aqui tem uns vídeos de coisa do ano passado tem bastante dicas assim pra iniciantes aí o que que acontece você chegou no virador engatou, bateu o ré merda da plataforma levanta aí o terreno é bem torto você não sabe se a plataforma tá levantando se a equiladeira tá empinando você não percebe tá pessoal você não percebe quando você vê ela já tá em pé assim ó então é muito perigoso esse sistema de levante da plataforma ou da ré nas TC porque ela já é só empinadeira e ela faz empinar mais fácil ainda porque daí você já tá dando ré então você vai dar um tipo assim você vai jogar o peso da máquina pra frente já força ela empinar aí na hora que a plataforma aciona pra cima faz ela levantar a traseira da máquina entendeu então tudo ajuda beleza pessoal então o ideal das TC é desligar aqui lá porque é um veneno é um veneno mesmo ó chega lá freada na correia nova bicho ficou justo demais sobrou só um fiapinho aqui e mais um bolinho lá tá trabalhando tá bom e aí eita eita da Itagoro ó o nome ficou da cifreitinha o dinão tá aqui ó mensagem pra um mensagem pra outro eita 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 é pastral ali Vamos chamar o carro de pecesona. Ela vai cutucando a bruta. Se aqui vai na frente, ela vai cutucando atrás. Desde aqui. E nisso aí, ela já está finalizando quase. Porque o primo não vai eu aqui, ele não cabe na vilinha, primo. Agora cabe na vilinha. O top da 15 pés aí, 9 linhas, tranquilo, 9 de 50. Aqui a gente trabalha com 50, pessoal. Aí a 13 pé é trabalhar com 7. 8 linhas fica sobrando. Se você dá uma avaiada na emenda, 8 linhas muito, muito certinho. Aí aqui não, aqui trabalha com 9. Está lá a diferença boa. E lá na 19 trabalha com 11 e quase 12. É 11 linhas. 11 linhas com a farga boa. 12 linhas só sem emenda que algum estiver apertado. Mas é 11 linhas. A 17 trabalharia com 10 linhas, né? Aqui trabalha com 9. A 17 com 10. A 19 com 11. Só que a 19 salga bastante espaço aí com 11. E 12 fica muito apertado. Não dá para levar. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Vou deixar por aqui. O Rodrigão passou bastante informação. Conversamos bastante. Deixe nos comentários aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida. Segue o Rodrigão no Instagram. Tá? O link no Instagram está aí, pessoal. Na descrição do vídeo. Confere aí na descrição do vídeo. O canal parceiro. Tá? Confere aí, ó. Aquele apoio. Aquela juntinha. Tá aí, ó. Dá uns cliques aí na descrição do vídeo também. Dá aquela força poderidão. É isso aí. Fiquem com Deus. Dá alguns cliques. Valeu. Falou. Fui.